Tudo na vida passa Tudo na vida passa Só não me passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Teu coração me prometeu E nunca ia dar errado E nunca ia me Andando pela rua Te sinto e te persego Me lembro de nós dois e fico assim E o sem jeito Querendo só você E se eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado O nosso caso Meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que que eu faço Pra ter você Pra ter você Aqui Pra mim 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 Obrigado.